A Cássia Imperial, a chuva de ouro, é uma árvore ornamental de floração espetacular com seus belos cachos pendentes de flores douradas de porte médio e crescimento razoavelmente rápido. Ela alcança cerca de 5 a 15 metros de altura, seu tronco é elegante, um pouco tortuoso e pode ser simples ou múltiplo. Com casca cinza esverdeada, a copa é bem arredondada, no verão desponta suas inflorescências do tipo cachos pendentes e longos com numerosas flores amarelas com grandes divisões. Os frutos que se seguem são do tipo legumes cilíndricos de cor marrom e contêm de 40 a 100 sementes de cor castanha lustrosas envolta em uma polpa doce com propriedade medicinais. Apesar da polpa ser comestível, as sementes são tóxicas, não se come não, é tóxica e não deve ser ingerida. Adiciona o canal aí, falou, beleza. Alô, alô, Renan. Alô, Renan.